Fala galera, aqui é o Maki do canal MakiLand e é mais uma vez com vocês, sejam bem-vindos às notas de atualização do patch 11.10 que chegou dia 12 do 5, estou gravando dia 12, perdão galera Bom, é um patch simples, vem com algumas mudanças interessantes, muitos nerfs, inclusive nerf na Jinx que está extremamente poderosa e quebrada Nerf no Talon, Trash, a gente já consegue acompanhar aqui na tela, tem uma legendinha aqui galera do lado, como vocês podem estar vendo, que diz pela cor Se eles afetam grau de habilidade médio, habilidoso, elite ou profissional, mas a gente sabe que em relevante do nível você sente as mudanças no personagem E o buff na Yumi, por exemplo, temos aí a nova linha de skins Arcana, skins projetos também já foram anunciadas, estão com skins maravilhosas E a gente tem algumas mudanças de sistemas de itens, tá bom? Então vamos lá gente, Bardinho, super simples, livre, leve, solto, o dano base da passiva dele, que quando ele bate explode aquela energia Era 40, vai pra 30, simples assim, Bardinho é um personagem de Raelo, é um personagem que muitas vezes o pessoal consegue extrair 105% do personagem E com o nerf desse fica um pouquinho mais complicado Darius galera, habilidade de apreender, desde o tempo de recarga de 24 a 12, agora vai para 26 a 18 A habilidade de iniciação do Darius, e que muitas vezes faz combo com quebra passos, agora terá que ser melhor utilizada Como eu falei, é um patch super simples, tá gente? Galho, habilidade W, escudo de Duran, o tempo de recarga de 18 a 16 para 18 flats em todos os níveis Ou seja, um nerf pesado, porque você investia pontos e ela melhorava o tempo de recarga, coisa que não acontece mais O escudo contra dano mágico, aquela partinha roxinha da vida do Galho Ó, que é de 8 a 20% da vida máxima, agora é de 8 a 15% da vida máxima Então, Galho recebe nerfs assim, absurdos, absurdos mesmo Isso aí que, não estavam afim de deixar o campeão mais no jogo não Tchau Galho, foi um prazer Jinx galera, perde 2 pontos de armadura, isso aqui é bem relevante Jinx com Yumi, tá muito resistente E o Super Mega Missile da Morte Ó, o dano de execução causado a monstros épicos agora é limitado a 1000 de dano em área De ação Dano limitado a 800, tá? É, enfim, roubar objetivos com o Super Mega Missile da Morte Porque muitas vezes a Jinx faz essa jogada, né? Ela joga o missilzão quando os caras estão fazendo dragão, quando estão fazendo barão Explode e tenta capturar no dano burst ali do missil Vai diminuir um pouco O nerf mais constante na Jinx é isso aqui, que deve deixar ela saudável Ela tá muito forte Catarina galera, a velocidade de movimento dela cai de 340 para 335 É um personagem de imobilidade Então reduzir 5 pontos na velocidade dela deve ter um impacto bem forte Vai aproximar ela mais de uma Catarina e saudável, se isso é possível Mas de qualquer forma dá pra sentir Ah, mas Mac, é só 5 de movimento Mas como ela é um personagem que ela tem que saltar, se reposicionar Pra fazer a diferença nas lutas Isso aqui pode fazer a diferença em 5 pontos de vida Já fiquei com 5 pontos de vida no LoL Eu acho que eu já cheguei a ficar com 3 assim Que eu olhei Vocês conseguiram ficar com 1 alguma vez? Deixa um comentário aqui, me conta como é que foi, tá bom? Ó, Kayle galera Passiva Seção Divina Multiplicador do Poder de Habilidade Flamejante De 20 para 25% O alcance de ataque adicional de Transcendente Que você vai batendo e ela fica hypada Que era 50, 575 no total Agora é 100, 625 no total Que é quando ela começa a bater e aí o ataque dela vira a distância Tem um bug aqui na Muramana As ondas de fogo de Kayle agora aplicam corretamente o efeito de choque de Muramana Super tranquilo, livre, leve, solto Kayle deve voltar a aparecer no LoL Ops, eu fiz um clique aqui que não era pra fazer E isso mostra que um personagem como Kayle Ganhando popularidade as partidas do LoL Tem uma tendência a durar um pouquinho mais Kayle é a habilidade de surto elétrico O dano adicional com o máximo de acúmulos Que é de 10 a 50 Mais 20% do poder de habilidade Mais 60 a 100% do dano de ataque Nossa, que conta, né? Precisa fazer um curso pra fazer LoL E eu tenho curso aqui de graça na página inicial Agora vai de 20 a 60 Mais 25% do poder de habilidade Ou seja, um buff bem interessante aqui E de 60 a 100% do dano de ataque Ou seja, ele recebe aí um buff de graça, né? O dano base dele sobe 10 pontos E o multiplicador melhora 5% do poder de habilidade Kennen é um personagem que tem uma fase de rotas forte E o impacto dele no mid late game é dentro da teamfight Chegando ali com a sua habilidade ultimate Vamos ver se ele volta a aparecer É um personagem do competitivo também Lux, galera A habilidade singularidade lucente O dano de 100 a 240 mais 60% do poder de habilidade Vai para 100 a 260 mais 65% do poder de habilidade Quero mandar um abraço ao Davi aí Que os personagens do main dele Tanto a Lux como a Yumi foram bufadas, hein? Um abraço, Davi Então, gente, é o seguinte O E da Lux causando mais dano Torna ela uma mid laner E uma suporte mais consistente Fica mais difícil de lidar com a Lux A popularidade do personagem já é alta Vai escalar ainda mais Serruane Olha só Congelação permanente Você vai batendo com a Serruane Aí tem o marcador E você ativa o E O alvo congela Atualizado Era 250 para todos os ovos Agora, prioriza campeões próximos dentro de 50 unidades de distância do cursor Depois, não campeões próximos 50 unidades do cursor Depois, campeões próximos de 350 unidades do cursor E por último, unidades próximas dentro de 2.500 unidades de distância do cursor Acontece apenas se não existir um alvo diretamente embaixo do cursor É só um direcionamento de habilidade É... Para deixar a mira mais precisa Ok? Talon, galera Olha, o multiplicador da nossa habilidade que é a diplomacia noxiana De 110% de dano de ataque adicional Para 100% de dano de ataque adicional Talon ou Talon É um personagem completamente de começo de jogo Qualquer nerfzinho que você tirar Tirar um de dano Tirar um de movimento Qualquer coisinha Vai tirar muita força do personagem E tirar 10% do multiplicador do dano da habilidade Q Deve prejudicar e muito o personagem Hora de trocar o Talon Olha só, gente O Trash A vida dele cai de 561 para 530 E o crescimento de vida de 93 sobe para 95 Lá na frente ele recupera essa vida Mas ele faz um early game mais fraco Trash é um personagem que tem que ter um nível 1 muito fraco Afinal de contas, no nível 2 e 3 Ele pega um ponto de poder assim, absurdo Ele é um personagem que com ultimate é muito bom Mas ele não depende da ultimate para fazer as jogadas dele Então, eu acho que isso aqui é bem saudável E ajuda a gente a tentar punir o Trash no começo Então vai jogar contra o Trash Já chega e já vai atacando ele Porque ele não tem armadura adicional Por conta de nível Ele só tem que coletar ali as alminhas Para ficar forte Então, antes de coletar E um, galera Habilidade Q Projete o errante O dano de 40 a 190 Vai para 50 a 200 Nossa pequena gatinha aí Vai causar toneladas de dano O dano fortalecido Que é de 45 a 245 Vai para 60 a 260 Nossa habilidade W Você e eu Uma correção de bug no ícone de aliado O ícone de nível de aliado de um E agora volta ao normal Depois que ela se desconecta Eu já vi No mapa já Às vezes a Yumi não está conectada E fica o marcadorzinho Sabe aquela bolinha Que fica em volta do campeão? Bom, uma correção de bug E a Yumi se torna mais constante Mais poke E a Yumi está bem forte Tá, gente? Quando um jogador Quando ela está com um atirador Que o cara Ele é cauteloso Fica uma lane muito forte Tá? Depois do nível 6 Eles têm o potencial de ganhar as trocas E até lá Eles seguram muito bem a barra Farmam bastante Ela com hipercarregadores Como Jinx Tristana Entre Ezreal Entre outros É uma lane assim Poderosíssima E olha lá Zyra, galera A habilidade W Passiva Desculpa A habilidade passiva dela Jardim dos Espinhos A lentidão das vinhas ásperas De 25 para 30% Tá? E o crescimento desenfreado Da habilidade W Tempo de recarga De 20 a 12 Para 18 a 10 Isso aqui deve ajudar A Zyra a voltar um pouquinho Para o jogo Tá? E talvez ela até apareça Aí na rota do meio Mas a Zyra é um personagem Que atualmente Tá igual o Terry Que parece que ela não se encaixa No League of Legends mais Itens, galera Máscara Abissal Ganha 50 pontos de vida Esse vídeo é super curtinho Já tá acabando O multiplicador de dano De destroçar De 10 para 15% E a duração de destroçar De 4 para 5 Então Um buff muito forte Máscara Abissal O item sumiu Quase ninguém faz mais O Tanquente fazia Essa máscara aí Na season passada Era o meu item principal Com ele Night Hemodrenário A cora de corte sedente Que era 25 dano de ataque Mais 8% da vida perdida Agora vai para 25 dano de ataque Para mais 10% Da vida perdida Quebra passos Quebrou o Hemodrenário Vamos ver se com isso Ele volta pro game Ou não Lâmina da Folha de Guinso Olha só Eu tava falando ontem No conteúdo que eu faço Ao vivo ali, gente Ó O custo para combinar De 1100 vai para 900 Ninguém tá fazendo Lâmina da Folha de Guinso O combate não dura tanto Pra você estacar A Lâmina da Folha de Guinso Nem a Vayne tá fazendo mais Precisa Realmente Ter uma motivação extra Pra conseguir o item Eles tinham que voltar Com aquele golpe fantasma Antigo Olha aqui Cria fendas Galera Ativação em combate Causar dano a campeões inimigos Causar ou sofrer dano De campeões inimigos Hum Isso é interessante Em Mordekaiser Ó Dano acumulativo por segundo De corrupção no vazio Era 2% Acumulando até 5 vezes Ou seja 10% Agora é 3 Acumulando até 3% 9% A Riot já percebeu Que os combates Estão mais frenéticos Estão mais rápidos O dano Ele é extremamente explosivo Então Mudar um item desse Que você precisava De De vários acúmulos E você precisava Causar dano Pra depois Ele começar a funcionar Agora você pode Receber um golpe Então você pode virar Dano em cima do seu oponente Eu acho que foi muito inteligente isso Ímpeto gradual Tempo de recarga De 15 segundos Agora vai de 30 a 10 Com base no nível Uhul É A velocidade de movimento adicional Que é de 40 a 60 Para corpo a corpo Ou 25 a 40 Para a distância Agora vai de 30 a 60 Para corpo a corpo Ou seja Decair 10% E 15 a 40 Para a distância Cair 10% No inicial também Ímpeto gradual Uma runa vai ficar Extremamente complicada Tem que escolher Com muito carinho Essa runa Atualização na selva Gente Vamos ver aqui Ao longo da história Da nota de atualização A selva transformou-se Em um aumento Em importância Em habilidades no PvE Onde a prioridade É coletar recursos rapidamente Para ficar à frente Na curva de experiência Beleza Olha só Então Temporizadores da selva E ouro nos acampamentos O tempo de ressurgimento Dos acampamentos De 2 minutos Vai para 2 minutos E 15 segundos Indicador brilhante De ressurgimento Dos acampamentos Vai de 15 segundos Do acampamento Antes de surgir Para 10 antes Do acampamento surgir Ou seja Os acampamentos demoram Mais Então o pessoal Que se beneficia Pegando aqueles Campinhos na selva Vai ter um pouquinho Mais de dificuldade Porque você vai estar Tirando 15 segundos A mais Do tempo do caçador Até as mesmas Os caçadores Com maior potencial De limpeza Tem um pouco De tempo livre Entre as limpezas De acampamento Nosso objetivo inicial Com esse tempo De ressurgimento É agressivo Era fazer com que Sempre houvesse Um custo de oportunidade Que faz todo sentido Tipo Ou você farma Ou você vai gankar E tinha campeões Que estavam conseguindo Limpar tudo E gankar E virou meio que um meta Experiência compensatória Normalmente atrasar Um caçador É um esforço em equipe Composto de contra emboscadas Bloqueio do acesso A efeitos E controle de visão E o que acontece Caçadores compensados Quando um caçador Estiver pelo menos Dois níveis Abaixo do nível médio Dos demais jogadores Da partida Lembre-se que tem Botside no jogo Monstros grandes e épicos Concederão XP adicional Isso aqui vai ajudar Os caçadores A voltar para o game Então não deve acontecer Com tanta frequência Aquele fato Tipo O seu bot Ele está nível 9 E o caçador Está nível 7 Esse adicional Será de 50 Experiência a mais Por nível Abaixo da média De todas as pessoas Da partida Então é um jeito Da pessoa Conseguir Tentar voltar Para o jogo Quando ele está Atrás Às vezes tem Jogadores que jogam Full power abuse E fica entrando Na selva Fica tirando Todos os acampamentos Seu caçador Fica assim Golpear Dano golpear Causado a monstros De 300 a 1000 Agora vai de 400 Base E 900 Depois a missão De golpear Ter sido concluída Flat Interessante Interessante Isso aqui mexe Muito na selva O que aconteceu Você enrochava nível Para o seu golpear Ser mais forte Que o oponente Para vocês fazerem Disputa de objetivos Agora é assim É 450 sempre Terminou a missão Ou seja Fez 5 ou golpear Passa para 900 Dano de golpear Em troca Do livro De feitiço de lacrado Dano de golpear Agora aumenta Depois de troca De feitiço de lacrado E ser invocado E ser invocado Duas vezes É como se fizesse A missão Pobre oranguejo Golpear E qualquer controle De grupo Agora quebra O escuro do oranguejo Antes de aplicar O dano Interessante Sobrevivência Vampirismo universal Nos itens da selva Cai de 10 para 8 Cura do golpear Com base na vida máxima Vai de 10 para 15 Então O vampirismo diminui Aí você invoca o golpear Você cura mais Então assim O que que estão fazendo Estão exprimindo a selva Estão apertando Para que você utilize Com muito mais Cautela E técnica E inteligência Os recursos Então Os campos demoram mais O golpear agora é diferente Você não consegue ter Tanto sustenho A menos quando você usa O golpear Ok Para finalizar Ajustamos o acabamento Da selva específicos Com base nos nossos objetivos gerais Reduzir o dano recebido De acabamento da selva Para compensar a cura Reduzida pelo vampirismo universal Alterar a vida dos monstros Para compensar o dano Do golpear Ajustar os valores de ouro Para compensar o lucro perdido Com os tempos de surgimento Ok Então Aqui a gente tem Dano dos acampamentos O azul porã Por exemplo Cai de 82 A 303 Para 78 A 234 Eu acho que Assim O que que eu estou sentindo A gente vai sentir jogando Mas Reduzir o dano Dos acampamentos Vai estimular Uma Uma rotação Dos próprios laners Drenando mais A selva do caçador Então o pessoal vai ter que usar Bastante o bom senso O brevira Serve a mesma lógica Aqui o dano dos acampamentos A gente vê De 78 A 234 Não vou ficar lendo Aqui Mas está na tela Para vocês Afinal de contas Vai ficar muito chato Muito repetitiva A gente vê as aquaminas A pequena De 3 a 40 Para 10 a 30 Isso aqui vai ajudar Os laners A voltar para o jogo Vida dos acampamentos Azul porã De 1800 a 350 A 1850 A 3238 Rubir vida De 1800 A 350 Para 1850 A 3238 Aronguejo De 1000 A 2066 Para 1050 A 2160 Ajustes finos Aqui na verdade Olha o Minicrug Vai dar 1 de ouro a mais O Lobo Trevoguari Trevoguari Vai dar 10 de ouro a mais O Gromp Vai dar 5 E a Comida Carmezim Vai dar 10 de ouro adicional Atualizações de efeitos visuais Do nosso Kogimal As skins e texturas Finalmente vai chegar Vai ficar muito mais bonitinho E agora A gente vem aqui A parte de bugs A gente escolhe alguns Para a gente falar um pouquinho Para não alongar demais O vídeo Largura dos efeitos visuais De Ressax Spectral do Parque Atualizada para exibir melhor Na caixa de colisão Puxa isso é muito bom Porque a gente nunca sabe Onde vai passar aquele negócio Fizz voltou a receber Acúmulos de Lágrima da Deusa Ao abater tropas com o W Campeões corpo a corpo Voltaram a receber 35% de alcance De ataque adicional Do Canho Fumigante Em vez de 54 E é isso aí gente O nosso pet vai ficando por aqui Lucien Arcano Tanquente Arcana Xeraph Arcana E Camille Arcana Eu gosto Fica aqui assim A minha opinião né Se alguém da Riot Acabar assistindo esse vídeo Muito obrigado por estar assistindo Mas assim Precisa rever aí Bonitinho o Tanquente Porque é um dos meus personagens Favoritos do game Tem um personagem que tem Bons controles de grupo E pode salvar aliados Eu acho que é uma coisa Que me diverte bastante E atualmente Ele não tá bom Ele tá mais como um purificado Ambulante do que qualquer outra coisa Ok? Então é isso aí galera Esse foi o nosso pet note do pet 10.11.10 Muito obrigado por terem assistido o vídeo Compartilha esse vídeo com seus amigos Se você gostou Deixe um gostei É muito importante Então você é o nosso alcance Você ajuda o canal Da Maquilândia a crescer E se desenvolver Também convido você A ser um dos membros aqui do canal A apoiar os nossos trabalhos A partir de 2h99 Com esse nosso conteúdo Ao vivo todos os dias A partir das 19h Lá no... Sabe onde né? Então tá bom Muito obrigado Um grande abraço Lembre-se que vocês são OP